League of Legends está quebrado! Esse é aquele vídeo que eu faço pra falar pra você não jogar League of Legends ranqueado nessas próximas horas. Antes de mais nada, se eu gostei é muito importante. Dá pra você aí, cara. Olha só como eu me importo. Eu sei que você reclama aí do Twitter branco, pois eu botei aqui no escuro pra te ajudar. O Milo, ele postou aqui, foi jogar e cancelou centenas de auto-ataques? Você não está ficando maluco. Eles bugaram o auto-ataque do League of Legends na atualização de hoje. Mas o Rioter já disse que eles estão vendo como vão consertar. Agora é só esperar, porque tá paia. Então, se você joga em alto nível de League of Legends ou joga de ADC, você pode estar se frustrando porque os ataques básicos não estão funcionando direito. Tá tendo cancelamentos aleatórios, justo porque o sistema está completamente quebrado. Aqui a mensagem do Rioter, Ferec, que ele fala E aí, galera? Nós estamos dando uma olhada nesse problema do auto-ataque. Por favor, tenha paciência enquanto a gente dá uma olhada em como melhorar isso aí. E é isso, essa é a notícia. O Eric, grande salve aí pro Eric Cat, falou aqui, né? Empresa índia, Zulanda Riot. Mas acontece, né? Ainda mais agora que League of Legends está com esses problemas de hackeamento e outras coisas mais. Então, tome cuidado quando for jogar League of Legends.